Testando o áudio, um, dois, sincronia, a luz já tá arrumada e boa. Senhoras e senhores, voltem. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Meu Deus do céu, quanto tempo faz que eu não falo isso? Mano, que diferença, luz, câmera, diferente. Gente, eu tô acostumado a gravar com o TikTok, agora a câmera tá deitada. Meu Deus, que diferença, eu tô com saudade. Dá um abraço, dá um abraço. Depois de quase dois meses, estou de volta e agora com vídeos toda semana, toda terça e quinta, eu garanto pra você. A pedido de muitos, estou de volta e hoje já irei ensinar uma técnica cabulosa que eu gosto muito de utilizar para descobrir uma carta que foi selecionada. Sem você precisar fazer force, sem você precisar fazer controle, nada. Você simplesmente olha pro baralho e descobre na hora a carta do espectador. Eu demorei tanto tempo pra voltar com o canal que já estamos em novembro praticamente. E em novembro tem a Black Friday. Ah, Guilherme, por que você está falando isso? Porque em novembro eu irei colocar todos os meus cursos em promoção. E se vocês acham que a promoção será em uma sexta-feira só, vocês estão completamente errados. Pois eu irei aderir a Black November, ou seja, o mês todo de novembro meu curso estará em promoção. E não é uma promoção de 10% não, muito menos de 20%, nem de 30%, nem de 40%, e sim de 50%. Para 50% a promoção. Então, a partir do dia 1 de novembro, no momento em que der meia-noite, que virar o dia 1, o meu curso estará em promoção. E pra utilizar essa promoção da Black November, é só você colocar esse cupom aqui na hora da sua compra. Porque utilizando ele, você terá 50% de desconto. Então, vamos comemorar que o canal voltou ativa, que eu vou voltar a ensinar mágicas pra vocês. E adquirem o curso agora pra vocês, ó, evoluírem o seu nível. Porque as mágicas que eu ensino lá, meu amigo, é de outro nível mesmo. É de nível profissional pra nível supremas. Então, se você quiser evoluir e aprender mágicas profissionais, e também aprender a construir os seus próprios gimmicks, sem precisar ficar comprando nem nada, compre o meu curso durante a Black November, porque você não vai se arrepender. E bora lá que eu tô empolgado, meu Deus do céu. Eu vou ensinar agora pra vocês uma técnica sensacional de como descobrir uma carta. Fica ligado. Então, bora lá. Como eu disse, eu irei ensinar uma técnica que vocês vão utilizar para descobrir uma carta selecionada. Sem precisar fazer force, controle, pique, sem precisar fazer praticamente nada. Vocês vão ver. E utilizando dessa mesma técnica, vocês podem realizar efeitos completamente diferentes. Vocês podem fazer um mentalismo, vocês podem simplesmente descobrir a carta que foi selecionada, fazer a carta desaparecer do baralho, aparecer na carteira, aparecer no bolso. Vai variar de acordo com a criatividade de vocês. Então, eu vou apenas ensinar essa técnica e vocês vão ficar com a parte criativa. Vocês vão pensar em uma maneira de utilizá-la. Então, bora lá. A gente vai utilizar esse baralho que eu não sei se está com os coringas. Eu acredito que não. Isso, legal. Está sem os coringas. E nele a gente vai selecionar uma carta. Eu vou espalhar assim que aí a gente consegue ver todas as cartas ao mesmo tempo. Isso, legal. E aqui, sei lá. Digamos que o espectador tiver selecionado essa carta aqui. Nossa, eu toquei em duas. Vou pegar a de baixo. Isso, legal. Eu não vou ver. Vou deixá-la ali de canto. E vou simplesmente juntar o baralho. Lembrando que o espectador poderia ter selecionado qualquer uma dessas cartas. Certo? Foi uma livre escolha porque ele decidiu qual carta ele iria selecionar. E pronto. Eu já descobri a carta que foi selecionada. É exatamente um 2 de copas. Bora lá para o tutorial disso daqui que é bem legal. É bem simples. E você descobre a carta de uma maneira muito rápida. Para realizar isso daqui, você vai precisar fazer um preparo no baralho. E o preparo é bem simples. Antes, você vai pegar as cartas do naipe de copas e de espadas e formar um monte. O que sobrar, você deixa no outro monte. Que no caso, será todas as cartas do naipe de paus e ouro. Isso aqui, espadas, copas, espadas, copas. Como ele já estava preparado, fica mais fácil de separar. Isso. Legal. Então, aqui, nesse monte, eu tenho todas as cartas do naipe de copas e de espadas. E aqui, todas as cartas do naipe de paus e de ouros. O que você vai fazer? Você vai simplesmente deixar as cartas na mesma sequência. Aqui, ó. 1, 2, 1, 2. 1, 4, 1, 4. 1, 7, 1, 7. Uma dama, uma dama. Uma valete, valete. Ais, ais, 9, 9, 4, 4. Lembrando que tem que ser da mesma cor, ó. Vermelho, vermelho. Preto, preto. Vermelho, vermelho. Preto, 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 preto. Então, tem que ser exatamente a mesma sequência utilizando as cartas gêmeas. Depois de feito isso, você vai juntar os dois montes e colocar um em cima do outro. Desta maneira. E pronto. Você vai simplesmente pedir para o espectador selecionar uma carta. Digamos que ele tivesse selecionado, dessa vez, essa carta aqui. Certo? E onde ele tirar a carta, ó. Estou tirando a carta daqui. Você vai dividir o baralho em dois montes diferentes. Aqui, ó. O monte de baixo e o monte de cima. O monte que estava embaixo, você vai pegar e vai colocar em cima do monte que estava em cima. Porque assim, você vai conseguir descobrir a carta que foi selecionada utilizando uma carta gêmea. Vocês vão ver. Você vai pegar o baralho, espalhar ele face para cima na mesa. Mostrando que ele poderia ter selecionado qualquer uma dessas. E o que você vai fazer é olhar a carta da base, que no caso aqui é um 4 de ouros, e procurar a carta gêmea dela. Que no caso, estará na metade do baralho. Aqui, ó. 4 de ouros, 4 de copas. Depois de localizado a carta gêmea da carta da base, você vai ver a carta que está na face da carta do meio. No caso aqui, é um rei de copas. E a carta gêmea dessa carta aqui é a carta selecionada. Aqui, ó. O rei de ouros. Eu vou repetir aqui para vocês verem quão simples é. Digamos que o espectador agora tivesse selecionado essa carta aqui. Onde ele pegar a carta, você divide o baralho em dois montes, certo? E esse monte de baixo aqui, você vai passar para cima. E pronto. Você não precisa ver a carta nem nada. É só você ver a carta da base, que no caso aqui é um outro 4, só que dessa vez é um 4 preto. E você vai procurar o outro 4 preto no baralho. Aqui, ó. O outro 4 preto. A carta que está na face desse 4 é um 7 de ouros. A carta gêmea do 7 é o 7 de copas, que é exatamente a carta selecionada. Então, é bem simples, bem fácil. Utilizando essa técnica, você consegue descobrir tranquilamente a carta que foi selecionada. E com isso, você consegue realizar efeitos monstruosos. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. E se vocês quiserem comprar baralhos para realizar seus efeitos de mágica ou seus floreios de cardistry, acesse o site da CogeCards. O link estará aqui embaixo na descrição. E utilize o cupom de desconto do meu canal. Do meu canal, meu Deus, voltei com o canal. Que é o EUC10. Utilize esse cupom para você ter 10% de desconto na sua compra. E é isso aí. Curta o vídeo, porque eu tenho certeza que você está feliz por eu ter voltado com o canal. E espere novembro para você adquirir os meus cursos. Os dois. Porque os dois estão sensacionais. Um curso eu ensino mais de 60 mágicas. O outro curso eu ensino a fazer gimmicks. É o primeiro curso brasileiro de mágica que ensina a construir seus próprios gimmicks. Então, eu tenho certeza que você vai gostar. Certo? É isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Até a próxima. E é nóis.